Bom dia. Agradeço ao presidente da comissão, senador Paulo Paim, Virginia, Toninho, Arnaldo e senadores, colegas presentes. Como a audiência referia-se ao FIES, eu não trouxe coisas do Pronatec, mas posso falar rapidamente no final. Mas pode ter certeza que o centro é o FIES. Como eu sou um apaixonado pelo Pronatec, eu não vou perder a oportunidade de nós passarmos nesse assunto, embora não estivesse na pauta. E como era uma comissão de direitos humanos, eu também procurei trazer o FIES nessa ótica. E acho que a gente pode começar, alguns dados a gente conversou ontem na Câmara, a gente pode começar com a taxa bruta de matrícula no ensino superior no Brasil hoje. Eu passei no meu computador e não passei aí. Se você quiser olhar aqui, senador, é porque eu sou cega, eu olho aqui. Bom, eu acho que o ponto de partida do FIES é a necessidade que nós temos de ter uma maior penetração do ensino superior no Brasil. Se esse ensino superior vai ser feito com vagas nas universidades públicas, ou se ele vai ser feito através de programas com Prone, ou se ele vai ser feito através de aquisição de vagas, como é o caso do FIES, em troca de pagamento de impostos, essa é uma política de governo e acho que o Senado é o local, aliás, esse Congresso plenário do Senado e o plenário da Câmara são os locais, junto com o Executivo, onde isso será decidido. Mas é muito importante ver que está ali o Brasil... Ih, desculpa. Onde que é a letrinha, hein, gente? A luz. Onde é a luz? O laser. O laser, desculpa. Cada um é de um jeito. Está ali, ó. Então, é importante ver que aqui está o Brasil. Nós temos... Em 2007, a gente tinha 30% era penetração, eu estou falando de alunos na taxa bruta, então não estou falando que são jovens entre 18 e 24, eu estou dizendo que é a população de maneira geral, com matrículas no ensino superior. E passamos em 2012 para 32%. Atrás de nós, México, China e Índia. Vou ficar com a Índia porque a Índia também é um emergente. A Índia passou de 13 para 25, quer dizer, teve uma evolução substancial. E esse avanço todo que nós tivemos se deu, já no período citado pelo senador, da grande ampliação da infraestrutura do ensino superior público feito pelo presidente Lula no seu primeiro mandato e depois de agora continuado com a presidente Dilma. Esses gráficos estranhos, essa apresentação vai ficar com vocês, vocês vão poder ver. Na verdade, é o seguinte, essas coresinhas dizem qual é o percentual nessas faixas de idade, está aqui o percentual, as cores dizem as faixas de idade de pessoas que estão com 25 e mais que estão na educação superior. Então, aqui estão as faixas etárias e aqui estão os percentuais. Vocês podem ver que o Brasil tem um encolhimento enorme aqui e que a faixa de 25 e 34, nesses países, ela está projetada para frente. O que é que significa? Isso aqui é a taxa mais velha, de 55 a 65. Por isso é que eu jamais poderia ser direção, porque eu já estou aqui, eu não posso ser da Uni. Já passei da idade, estou aqui já. Mas você vê que é uma transferência intergeracional no avanço do conhecimento das taxas de penetração de ensino superior. Aqui, esse quadro eu tirei, é um quadro que veio de uma matéria no jornal e é um quadro que fala dos jovens que a gente chama de neném, que é o jovem que nem procura emprego e nem vai estudar. Então, ele nem está estudando e nem está procurando emprego. Esse jovem neném, isso é só para falar sobre a importância do FIES e das políticas públicas. Vocês veem que o total, nós estamos aqui falando de 15,9% em 2003, crescendo para 18% em 2013. E se a gente entra nas faixas de escolaridade, você vê que no fundamental incompleto vai de 22 para 27, no fundamental completo de 9 para 15, do médio incompleto de 12 para 17. Apenas aqui, no ensino superior, você tem poucos jovens neném em relação ao total da população. Isso significa que a educação, que é o portador do futuro do país, não há nenhuma possibilidade do Brasil ter futuro fora da educação, precisa capturar esses jovens. A gente precisa lançar uma rede e trazer essas pessoas para cá. Nós temos conversado nos nossos estados, levando o exemplo do FIES e do ProUni para as redes estaduais de ensino básico. Quer dizer, esse incentivo que se mostrou tão efetivo, está rimando, mas, enfim, não era a intenção, mas essa coisa efetiva que é o apoio, que é o programa de inclusão, que é o programa de financiamento, na verdade, isso é uma rede de segurança que a sociedade lança para pessoas que ficaram pelo caminho, por razões diversas. Eu vou passar rapidamente isso aqui, porque... Ai, gente, eu estou passando no meu, não estou passando de vocês. Passar isso rapidamente, isso todo mundo conhece, são as matrículas do ensino público e do ensino privado. É importante a gente ver que, em 2008, a gente tem uma freada grande, tanto no público quanto no privado, e depois o público cresce porque é a entrada da infraestrutura... Ai, meu Deus do céu, que coisa horrorosa. É a entrada da infraestrutura do ensino das universidades públicas aqui. E aqui estão as taxas médias de crescimento em dois períodos. Em 2003 para 2013, a gente tem 6,4% de crescimento, e depois de 2008 a 2013, 4,7%, eu estou juntando tanto as escolas particulares quanto as privadas. E aí a gente vai para o que é muito importante para nós, que são as nossas metas no PNE. E o FIES e o ProUni e a expansão da rede pública e a expansão da rede privada, e concordo com a Uni e com a Quantec, que tem batido sempre nisso que a gente fala junto na questão da qualidade, ela é fundamental para a gente chegar à nossa meta de PNE. E vocês veem que as curvas são bastante abruptas. Nós temos que ter crescimentos muito expressivos. E aí a gente tem a questão dos ingressantes. Ali estão os ingressantes... Ai, meu Deus do céu. Aqui estão os ingressantes da rede pública, aqui o da rede privada e aqui o total de ingressantes. Esse é o estoque estatístico de alunos que estão formados no ensino médio e que não têm acesso ao ensino superior ainda. Então, nós estamos falando que em 2020, se tudo continuar como está, nós teremos mais de 30 milhões de pessoas formadas no ensino médio sem acesso ao ensino superior. Essas são as pessoas que estão perdendo a oportunidade de fazer mobilidade social. O Brasil é o segundo país onde o diploma de nível superior, de fato, é o que aumenta a renda de forma expressiva das famílias. E isso a gente sabe que gera bem-estar social, que gera filhos mais escolarizados e que gera menos desemprego. Então, toda vez que a gente vê um adulto ou um jovem fora da escola, nós estamos proibindo esse jovem e esse adulto de ter esse salto de qualidade na sua vida pessoal. Isso é uma pesquisa de um dos nossos associados da ANUP. É uma pesquisa de verdade que diz que o aluno quando entra, quando ele é egresso aqui, imaginando que, bom, os nossos alunos, na maioria das vezes, eles trabalham de dia e estudam de noite, ele tem um acréscimo de renda entre até se formar, e esse é um curso de quatro anos, até se formar, sair e ser egresso aqui, ele tem um acréscimo de renda que vai de 78% a 50%. O FIES. As regras do FIES todos nós conhecemos. Isso é um exemplo de um curso de quatro anos, ele tem um ano e meio, mais um ano, mais 12 anos. Confere, Flávio. Me corrija porque você é que controla essas coisas, né? Essa é a evolução dos contratos. Então, é muito importante ver que desse um milhão e novecentos que a gente fala hoje, mais de um milhão foram feitos nos últimos dois anos. E, obviamente, que mesmo que nós não tivéssemos o problema orçamentário que nós temos e que não será objeto, Toninho, da minha fala hoje, eu acho que o objeto aqui em direitos humanos é a gente discutir o FIES como instrumento de promoção social e de inclusão, mesmo que nós não tivéssemos os problemas orçamentários que nós tivemos, isso aqui não era mais execuível. Quer dizer, um milhão em dois anos, ainda que a gente necessite de muito mais milhões do que esses, a gente tem que entender que é um ritmo que é insustentável, qualquer que fosse a situação do Brasil. Mas eu vou continuar mostrando aqui que, apesar desse ritmo ter crescido, essa linha amarela, essa, perdão, que não tem nenhuma, essa linha vermelha que está aqui, ela mostra que as despesas anuais do FIES sobre o total do que é investido no pós-secundário no Brasil é de 5%. Então, hoje, que a gente está no teto do gasto, que a gente está no teto do despêndio, com um milhão e novecentos mil contratos, esquece trava, esquece essas coisas todas, isso tudo é 5% de tudo que é investido no, eu estou incluindo mestrados, doutorados, enfim, todas as coisas que são pós-secundárias. E a linha azul é o que mostra o investimento em educação. Aqui é a dívida total do FIES como percentual do PIB por parte dos alunos. Então, eu acho que sempre que a gente olha isso, e eu acho, senador Paim, que é muito importante que a gente discuta o FIES por dentro, porque a lógica das regras é que vai construir a justiça social do programa ou não. Hoje, quando eu tenho um teto, eu estava conversando isso com o Toninho agora, quando eu tenho um teto de 20 mil reais para renda familiar e dou a esses 20 mil reais o mesmo subsídio de juros que eu dou a uma família sem renda, eu acho isso uma coisa absolutamente regressiva, porque eu com 20 mil reais vou fazer o seguinte, eu vou trocar de carro, vou para a Disneylândia com meus filhos e boto o mais velho no FIES, porque eu não preciso pagar. Eu tenho a possibilidade de chegar lá com 20 mil de renda e pegar um empréstimo a juros subsidiado de 3,4. Agora, eu acho que quanto maior a renda, menor o subsídio. O subsídio tem que ser dado a quem necessita e não a quem está na porta do banco no momento que o programa abre. Esse é o FIES e os outros investimentos que eu considero públicos que são feitos na sociedade. A intenção aqui não é comparar a qualidade, mas é comparar instrumentos de recursos públicos investidos na educação. E o Prouni, que o Prouni que o senador citou, nós fizemos um estudo recentemente, que depois vou encaminhar ao senhor, que mostra que alunos 100% Prouni têm Enades médios mais altos que os Enades das escolas públicas em todas as profissões, incluindo engenharia e medicina. Por quê? Porque a ele não é dada a chance de ter menos do que 75% de aproveitamento. Então, enquanto a classe média entra numa universidade pública, bota o seu carrinho lá no estacionamento e leva 10 anos para se formar, 8 anos para se formar, leva a pau, acumula crédito, etc., esse aqui, que na maioria das vezes é um pardo, negro e pobre, ele tem que entrar, tem que provar que é miserável e ai dele se ele não tirar nota boa, que o Estado bota ele para fora. Bom, o que isso mostra no fundo? E eu conversei isso com o professor Dilvo. Primeiro que a gente não gosta muito nem de pobre nem de pardo nesse país, porque para eles o tratamento é severo, aqui não. Eu sou uma aluna de escola pública, estudei em Universidade Federal, né? Então posso dizer, sou branca, tinha carro e não levava nota baixa porque meu pai não deixava, mas se deixasse, estava bem. O FIES está aqui com 4.700, esse foi um estudo, eu encontrei já 5.500 de custo médio anual. E ai eu volto a dizer, Madalena, que eu não, Madalena não, perdão, ô Virgínia, que eu não coloquei isso para discutir o valor. Eu estou dizendo o tamanho do investimento que o Estado está fazendo para melhorar a escolaridade do Brasil. Qual é a situação atual? É essa. Alunos invadindo o campus, impacto na imprensa, as pessoas falando mal do programa, manifestação na rua, as nossas áreas de atendimento, as pessoas chorando, chorando, é um negócio desumano. Eu acho que ninguém devia precisar chorar para estudar depois de entrar. Isso aqui eu considero que isso ocorreu por uma absoluta falta de comunicação entre nós, entre MEC, escolas e estudantes, que fomos todos apanhados de surpresa no dia 29 e no dia 30 por essas portarias, cujos conteúdos todos conhecem. Eu não vou... Bom, a gente sabe que houve postergação de pagamento para as empresas que têm mais de 20 mil contratos ativos. O MEC ainda não disse quando vai pagar e de que forma, disse devo, não nego, pago quando puder. Nós temos várias consultas no FNDE perguntando, escuta, esse débito está atrelado a um contrato ou é um bolo de dinheiro que a gente vai levando lá para frente e depois diz que é precatório? Não obtivemos respostas. E digo isso porque eu, Flávio e Toninho, a gente faz muitas reuniões sobre isso e nós temos uma relação profissional muito séria, mas também muito amistosa. Em janeiro o CISFIES ficou fechado para todo mundo, mas estava todo mundo tranquilo porque nunca passou pela cabeça de ninguém que a gente fosse ter problemas com o CISFIES. Toninho me jurou de pé junto que não tem nada, que o programa... Eu não acredito porque eu sei que eles são competentes. Quem lida com o CISU, com o Enem e com o Enad não vai tropeçar num negocinho de 1,9 milhão, que isso é troco para o MEC hoje. O MEC sabe lidar com essas coisas. Eu acho que tem a trava, sim. E acho que a gente entra em eliminar, aí a ganha é eliminar, o governo vem, recorre e ganha e a gente fica nesse ganha, 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 ganha e vamos discutindo a melhor forma de melhorar o FIES. Fevereiro, ele permaneceu fechado para novos alunos, abriu em março e todos nós sabemos qual foi o resultado. Para terminar, senador, eu trouxe para o senhor duas coisas que eu ontem conversei com duas colegas palestrantes aqui na audiência da Câmara. É a questão da nota de corte. A questão financeira que a gente precisa resolver e que vai ser resolvida e a gente tem que receber, o Pronatec não está sendo pago, o Fiesta a gente recebeu de dezembro agora, a inflação média é altíssima, a trava de 6,4 não leva em consideração que a inflação de energia vai ser 40, de funcionário vai ser, ontem mesmo, a conta é disso, são 2% acima da inflação. Mas eu acho que tem uma coisa, senador, que é isso aqui, que é a nota de corte. Isso aqui é a nota de corte, 350, 400, 450. Eu tenho para cá e para cá e vou trazer depois para vocês verem. Isso aqui é a distribuição por Estado. Então, o senhor vê que 400, que é a nota, aqui entre 400 e 450, a gente tem quase um milhão de alunos, 900 mil e muitos alunos. Então, o senhor vai ver aqui, por Estado, que as notas, os percentuais são mais baixos em cidades onde você tem, por exemplo, o Rio de Janeiro, olha aqui, olha, 18% de pessoas com 450. Por quê? Isso denota que nós temos uma rede pública de ensino ruim no Rio de Janeiro, porque não consegue fazer com que os alunos passem. O senhor vai ver aqui, mas eu tenho uma concentração importante na Bahia, no Ceará, onde estão as pessoas com maior nível de necessidade. Aqui eu entro na renda. Aí o negócio é mais regressivo ainda, porque o senhor vai ver que a concentração, esses números crescem para cá, aqui eles vão diminuindo e aqui eles vão crescendo. Mas eu estou só fazendo, eu fiz só o comparativo, se for uma reunião que eu fiz com o professor Dilvo, para mostrar para ele e para o próprio ministro Interino, na época secretário-executivo, para mostrar que eu estou deixando essas pessoas, olha aqui, olha, sem renda, até um salário mínimo e até um salário mínimo e meio. Eu tenho aqui, 30% das pessoas que tiram 400 são pessoas sem renda. Então, fazer a nota de corte e não combinar isso com a renda é regressivo. Conversei isso ontem com as duas colegas e disse isso é injusto. Ah, mas a questão da qualidade de ensino. Bom, qualidade de ensino a gente faz é medindo o ENAD de saída. Então, que se exija que escolas que têm nota 400 cumpram outros requisitos no ENAD. O que você não pode é, ah, não, o ensino público particular é picareta, eu vou aproveitar e vou deixar esse povo na chuva. Mas esse povo já está na chuva. O que nós vamos botar agora é deixar, em cima do corpo molhado, jogar neve em cima, que é para congelar mesmo e sumir com o cara. O que acontece hoje, na minha opinião, é o seguinte. O MEC não fez o dever de casa dele direitinho, repetiu em 2015 o orçamento de 2014, na esperança de que em 2015 pudesse fazer lá uma medida provisória, como foram feitas duas no ano passado. Viu que não tinha espaço para a medida provisória e falou, bom, como é que nós vamos fazer para caber 17 dentro de 12? Então, nós vamos fazer o seguinte, bota a nota de corte e trava na demanda. Agora, bota a nota de... bota trava no preço e corta na oferta. E aí nós vamos conseguir fazer com que 12 caiba dentro de 19. E eu estou dizendo se a gente fizesse 500 mil contratos. Ontem, o nosso ministro interino disse que serão 200 mil. A gente baixa isso para 17. Agora, qual é o problema? O financiamento, entre aspas, quer dizer, a postergação, porque o que a portaria fez não foi, não pagar, foi diferir a emissão. E por isso nós estamos discutindo a legalidade dela na Justiça. A lei do FIES diz que os certificados serão emitidos ao par. Ao par significa que eles têm uma data para ser emitida, eles têm uma colocação direta e eles têm uma correção que é aquela que é determinada por lei. Quando eu não emito, eu simplesmente digo o seguinte, ó, devo ou não nego, pago quando puder. Porque eu não vou poder emitir mais certificados com correção, eu não posso fazer a correção para trás. O Toninho sabe disso. Então, isso aqui é um problema, é mais uma bola de neve que a gente está criando para a gente resolver ali adiante, como civilizados que somos. Mas, no momento em que ele... no momento que eu quero fazer 12, caber dentro de 15, e eu estou fazendo só 2,5 bilhões com as empresas de 20 mil contratos, está faltando 3 bilhões. Então, toda vez que atrasa a emissão, toda vez que o pagamento não sai em dia, eu quero lembrar ao senhor senador e a todos os presentes que das 2 mil e 300 instituições de ensino superior no Brasil, 2 mil e 100, eu vou terminar, presidente, 2 mil e 100 são escolas que estão entre até 3 mil alunos. Essas pessoas vão desaparecer do mapa. Isso chama-se também, isso é uma outra forma de fazer a exclusão. Então, o instrumento que parece que vai beneficiar os pequenos é um instrumento de concentração, porque hoje a diversidade brasileira é ter milhares de faculdades particulares, umas boas, outras picaretas, em que os picaretas a gente tem que botar todos para fora do setor, que estão espalhados pelo fundão do Brasil, pelo Brasil profundo, esses caras vão desaparecer. E essa medida que parece que protege, no fundo, concentra. É isso. Eu queria agradecer essa oportunidade, está aí o meu e-mail e-mail da Amabile. Enfim, eu quero falar um pouco rapidinho do Pronatec e dizer o seguinte, o Pronatec foi honesto e começou desde o início com as vagas dentro do sistema. Você senta com o Cristiano, o Cristiano te diz direitinho aqui, Alberto, sabe como é que eu calculo isso? Eu calculo isso, eu pego todo mundo, boto por eixo, aí eu tenho tanto para o Nordeste, aí isso aqui é para o SESI, sistema S, isso aqui, o FIES é deste jeito, porque o MEC quis. O MEC abriu para todo mundo, chamou todo mundo para estudar, encharcou o mercado de dinheiro e agora está assim. Você sabe aquela moça que muda de vida do Abajo Lilás? Ela diz assim, não, eu nunca frequentei esses lugares. Eu sou de classe média alta, estudei em escola de freira sempre. Então, eu acho que o que houve foi uma inundaram de dinheiro o mercado e agora as instituições particulares são culpadas de terem feito as matrículas e os alunos são culpados de terem feito, de terem acreditado no programa. Eu acho que tem que rever e acho que esse lugar é um lugar onde nós podemos fazer isso com seriedade e compromisso com o Brasil. Muito bem, doutor Elizabeth Guedes, vice-presidente da Associação Nacional das Universidades Particulares e representante da Federação Nacional das Escolas Particulares FENEP, que teceu aqui as suas considerações, do ponto de vista, e mostrando enormes preocupações em relação ao FIES.